Vê de que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pai Celestial, pedimos agora que nos ajude, enquanto vamos meditar, considerar a Tua Palavra, Pai. abençoa a Tua igreja aqui reunida, abençoa aqueles que estão também reunidos nos lugares, agora participando do culto. colocamos diante de Ti. E Senhor, Tu sabes, Pai, que eu sou incapaz. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. somente estou aqui, Pai. Pela Tua graça, Senhor. De mim mesmo, Senhor, nada posso fazer. Mas, de alguma maneira, Senhor, eu estou neste lugar. é um terrível lugar, que é ministrar a Palavra de Vida para Teus filhos. Me ajuda de maneira que possa falar Tua Palavra pelo Teu Espírito, de maneira que ajude a Teus filhos, Pai. Pois nos colocamos aqui, Pai, para o serviço do Senhor. e esperamos na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Pai, é que nós oramos e entregamos-nos ao Teu serviço. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Sublime e graça infeliz salvo eu cego fui mas vejo já perdido ele teme me acho sublime e graça do Senhor que a o infeliz salvou eu eu cego vou mas vejo já perdido ele me achou amém amém podeis assentar irmãos é foi assim que ele me achou completamente completamente perdido pela sua graça estou aqui como você também não eu peço que vocês mantenham-se em atitude de oração não se disperse você sabe que nós temos uma galeria por necessidade eu gostaria que essa galeria estivesse estendida na continuação da igreja aqui mas não tinha espaço porque parece que a galeria fica separado um pouquinho é uma separação parece que é outra igreja mas eu creio que você não se sente na outra está na mesma às vezes o que fica um pouco mais longe às vezes alguns ficam desapercebidos nem todos é claro às vezes ficam lá parece que não estão bem ligados não quer dizer que aqui na parte de baixo também não aconteça isso mas também a galeria eu não consigo hoje de dia eu não consigo enxergar os irmãos lá fica tudo meio lubrado assim não consigo ver o refleto da janela mas estamos aqui juntos pela graça do senhor e eu peço que vocês como disse mantenham orando por mim aqui eu levo muito a sério o falar essa palavra não é aqui fazer uma exposição de letra ou leitura da escritura da mensagem é um pouco mais do que isso é estar no espírito do senhor e eu não estava pensando eu tinha tantos assuntos a gente iniciou ali as mensagens de adoção e nós apenas demos o primeiro espaço ali do esculto falamos aqui um pouquinho na sexta-feira de novo eu quero continuar mas esse assunto me veio muito forte durante a semana às vezes parece que eu fico assim um pouco inquieto e eu tenho que descer lá para baixo já na outra casa que eu morava lá já tinha que descer na outra às vezes eu subia eu gostava de ficar lá na parte de cima mas geralmente o material estava lá embaixo e ali eu desço e começo a pegar mensagem eu fui lá e peguei uma peguei outra peguei outra peguei umas três e peguei essa aqui o mundo caindo outra vez aos pedaços e parece que Alves fala um pouco disso mas eu não sei nem sei se vou ler aqui nesta manhã porque eu anotei várias escrituras que é as condições do mundo na vinda do Senhor eu sei que você já tem ouvido muito disso já tem ouvido profeta ou lido as mensagens é Sodoma né você sabe disso mas nós vamos refletir isso um pouquinho mais refletir um pouquinho mais as condições do mundo na vinda do Senhor eu estava escutando a semana um historiador um famoso historiador um professor um professor universitário professor de faculdade que também escreveu um livro sobre as condições do Brasil da política do Brasil e ele quer ser um homem vamos dizer assim neutro ele não está querendo puxar para um lado não para outro mas não adianta isso está entranhado nas pessoas ele dizendo assim se referindo ao ao governo próximo governo dizendo que há um certo radicalismo religioso veja bem se considero o presidente que nem sequer se declara um evangélico apenas foi batizado no Rio Jordão considero um radicalismo radical radical sobre a religião sobre a religião sobre sobre a ideologia de gênero casamento de pessoa do mesmo sexo coisa assim que ele considera um radical ele estava pensando o que pensaria de mim e de você pensar que nós somos de outro planeta esse mundo vai vai se fechando tanto que nós vamos ter que subir vai se fechando tanto que chegará o momento que você não encontrará lugar para pôr os seus pés eu não quero fazer não quero mas querendo ao mesmo tempo lembrar de um sonho que eu tive lá em 80 83 84 que nunca me esqueci alguns sonhos marcantes que estava numa lavoura muito grande eu não vi o fim da lavoura eu olhava para cá a lavoura continuava para lá tudo ao redor e e eu era e a lavoura era do meu pai e eu era empregado do meu pai eu era um dos trabalhadores do meu pai para colher a lavoura e eu olhava o milho assim ele estava quase seco o milho loiro como diz assim já falha já amarelando assim mas não estava na hora de colher e daí comecei a ouvir os nomes e os trabalhadores que eram o colher a lavoura eram todos os pastores da mensagem daquela época e daí tinha uma voz que falava que dizia eu já contei esse sonho umas dezenas de vezes mas vou contar de novo alguém não ouviu mas eu lembrei agora há uma voz que falava que dava as orientações dizia cuidado está aparecendo serpente na lavoura e eu comecei a olhar e comecei a ver grandes serpentes cruzando assim o meio da lavoura a voz disse assim pastor há pastores que já foram feridos picados pela serpente e eu lembro do nome de dois é o nome de dois pastores que tinham sido picados uma voz dizia mas existe um soro antiofídico para ser aplicado e a voz continuou e as serpentes começaram a aumentar e aumentar e aumentar e aumentar e de repente elas se cruzavam umas sobre as outras de tanta serpente eu não tive lugar para colocar meus pés que eu queria chegar eu já não tinha lugar para colocar meus pés aqui do chão de repente eu comecei a voar e eu voava por cima da lavoura e eu olhava para baixo e a serpente estava se cruzando você sabe que a serpente é que trouxe a falsa doutrina para a Eva ou no Jardim do Éder então eu penso que aquele sonho que eu nunca é que está sempre gravado na minha mente como aquele outro que eu contei não vou contar agora quando foi um tempo depois foi em 90 e pouco que eu tive em três etapas primeira etapa uma grande tempestade segunda etapa eu estava no mato onde o vento estava muito forte a primeira foi essa que o vento muito forte derrubou árvores secas e abri uma clareira na mata e eu me encostei numa árvore grossa e fiquei ali que o vento era muito forte quando abriu a clareira os céus estavam limpos e uma voz anunciava o profeta e ao mesmo tempo que a voz falava também estava sendo escrito num pergaminho assim mas nos céus a terceira parte do sonho eu saí da mata e estava fora eu disse que não ia falar mas estou falando estou falando rapidamente estava fora numa estrada esperando um casamento que eu ia fazer parte de um casamento e havia um desfile um cortejo de um casamento eles iam fazer uma marcha os noivos iam passar e ali as pessoas iam acompanhar eu estaria andando fora e logo na minha frente tinha uma casa uma pequena uma casa assim um salãozinho onde um pastor estava fazendo um culto evangelístico mas eu não participava do culto evangelístico um pastor conhecido que já partiu com o senhor inclusive estava ali instalando o som para fazer um culto evangelístico mas eu ia fazer parte do casamento não vou interpretar nada mas eu espero que eu esteja lá nesse casamento então foi sonhos muito marcantes irmãos e nós estamos não não se esqueçam não não se conforme a bíblia diz não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos né transformai-vos né então estão vivendo esse dia é um dia de encerramento é que os profetas viram que seria um tempo muito difícil seria um tempo muito difícil ao ponto que Daniel quando viu isso disse assim aqueles que escaparem naquele dia serão preciosos diante do senhor vem Jesus e diz assim porventura quando vier o filho do homem achar a fé na terra logo diz é muitos serão chamados mas poucos serão os escolhidos você e eu pela graça de Deus fomos chamados para essa voz de Malaquias 4 voz do mensageiro não desperdice isso não jogue fora a oportunidade que você teve que outros não tiveram pessoas melhor do que eu e do que você não tiveram mas você teve não é porque eu e você fôssemos bons não é porque nós ouvimos a voz nós entendemos a voz mas não jogue fora isto não desperdice essa oportunidade a bíblia não diz que o ladrão da direita era melhor do que o da esquerda a diferença é que ele entendeu a voz ele captou ele aceitou o outro não aceitou o outro zombou então não desperdice sua oportunidade agora aqui nós lemos como quis ler essa escritura apenas como uma base da leitura e que diz não rejeiteis ao que fala o que fala o que? o que fala a palavra mas você tem que discernir o que é palavra e o que é dissertações o que é discurso você precisa discernir a palavra senão você fica confuso você já já deve ter passado por isso pelo menos eu já passei você vai pedir informação às vezes tem três, quatro pessoas e cada um quer dar uma informação e sai encontrar faz isso tem pessoa que não tem o dom da informação te deixa mais confuso ainda ele te explica uma opção de coisa que só te confunde e há outro que diz dar um detalhe olha assim 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 aí você entende esse tempo eu fui numa oficina estava buscando um endereço e um começou a dar a explicação para quieto fica quieto que eu explico o outro explicando ele viu que eu não estava entendendo nada do que ele estava falando o outro deixa que eu explico aí falando então a rua é lá lá em cima eu entendi então não é apenas falar mas é fazer com que seja inteligível que as pessoas entendam compreendam e nós precisamos compreender que nós somos os que chegamos ao fim do século esse século agora chegamos aqui Paulo fala lá daqueles que chegariam ao fim dos séculos e temos chegado ao final é o encerramento seja o que você estiver fazendo coloque Deus primeiro aqui diz então não rejeiteis o que fala se não escaparam aqueles que na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus deixa eu dizer isto você sabe desde o Pentecoste vamos dizer assim o Pentecoste foi a vinda de Cristo para morar na igreja mas desde o sacrifício de Cristo você tem recebido algo diretamente dos céus os céus desceu Deus desceu e Deus não foi embora esse Deus que desceu tem na sua mão sete estrelas sete estrelas estão ali representados no quadro que está em Apocalipse capítulo 1 versículo 19 20 e tem uma espada de dois fios na sua mão ele desceu e cada um desses mensageiros é a extensão do braço do Senhor por isso a Bíblia diz o braço do Senhor disse Isaías não está encolhido ele tem a sua extensão é em cada era através do mensageiro são os sete espíritos que diz ali que estão diando o trono e são enviados em cada era então a mensagem que você recebeu que nós recebemos nesse dia não é uma mensagem de um homem é a mensagem que veio dos céus é a mensagem dos céus é Cristo se mostrando para você nesse dia e ele segue dizendo é na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquilo que é dos céus a voz do qual moveu então a terra mas agora anunciou dizendo ainda como verei não só a terra senão também o céu novos céus e nova terra disse o apóstolo Pedro ele vai mover tudo a a NASA está gastando e outros cientistas outros centros de pesquisa gastando bilhões e bilhões de dólares para enviar artefatos para cima isso também é Bíblia a Bíblia diz que eles o homem faria seu ninho lá entre os céus e as estrelas mas de lá eu vou te derrubar mas a noiva vai subir amém então diz tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade você entrou participou está participando desse reino Jesus disse quando vocês orarem orrem dessa maneira peçam dessa maneira venha a nós o teu reino quer dizer saindo da influência do mundo saindo do império do mundo do império das trevas e sendo colocado no governo de Deus aleluia aonde você é movido pela direção do Espírito de Deus porque há uma influência muito grande sobre nós nesse mundo e que as coisas da sociedade passa muitas vezes aparentemente a ser parece que coisas lícitas quando não são e você precisa a influência dos céus para que você entenda que aquilo não serve você deve já ouviu muitas vezes isso mas há preocupação porque a parte feminina representa a igreja e o profeta diz você quer ver como é aquela igreja olha as mulheres porque as mulheres estão representando o que são os homens ali não é não está dizendo que são piores que os homens estão representando o tipo de homens que tem dentro daquela igreja é é isso que a bíblia está dizendo é isso que o profeta mostra quando você quer ver a igreja olha as mulheres e eu vejo a grande preocupação entre nós das nossas irmãs tem que mostrar as pernas mostrar a forma do corpo há uma preocupação quantas vezes tem sido pregado esse não é o meu assunto mas eu estou tem que falar tem sido pregado sobre salto alto tem que usar é uma coisa assim impregnada ela tem que usar uma coisa que ela fique assim se rebole isto é carnal isto é se apresentar para a comiça até o mundo sabe que salto alto representa orgulho é o símbolo do orgulho e não é só orgulho é exposição entretanto por mais que pregue passa por cima da cabeça uma vez eu pensava que lá no início do ministério há mais de 40 anos ou 40 anos atrás eu pensava assim meu Deus eu vou pregar isso aqui vai está tudo resolvido depois eu me decepcionava que eu não resolvia nada aí você parece que tinha que pregar no próximo culto a mesma coisa mas eu vou falar de sério para o irmão Brana por que você prega ainda sobre o cabelo cortado deixa quieto as mulheres elas vão cortar mesmo ele disse mas tem que ter uma voz ali ele disse nesse tabernáculo depois de 30 anos de pregação ainda a irmã cortando o cabelo mas é o que mas se alguém foi chamado para o ministério ele não está ali para passar a mão por cima ele está ali para pregar se você vai obedecer se você vai ter temor de Deus é problema seu mas a palavra tem que ser pregada que Deus me ajude antes de eu me conformar com a coisa errada que me leve porque eu não fui chamado por acaso não foi o acidente e eu sei que sua palavra pode salvar a pessoa aleluia louvado seja o nome do senhor não esqueçam o pensamento que é as condições do mundo na vinda do senhor o profeta diz isso todos sabemos que há um rapto vai acontecer um arrebatamento mas poucos estarão lá poucos eu até queria ter pegado o recorte do jornal mas não peguei essa semana passada agora saiu no nosso jornal aqui pioneiro jornal de Caxias jornal de Caxias saiu uma reportagem 16 mil desaparecidos desse ano em Caxias em Caxias não no Rio Grande do Sul 16 mil você diz o que quer dizer com isso afinal parou o Rio Grande do Sul não, não continua igual você nem sabia né você nem sabia que desapareceu 16 mil ali o repórter disse que talvez alguns já apareceram não foram comunicados mas a maioria ainda está desaparecido olha não tem 16 mil crédito da mensagem no Rio Grande do Sul e nem todos os créditos da mensagem vão no rapto então significa eu quero chamar sua atenção o profeta disse o rapto vai acontecer e os cultos ainda vão continuar não sei se é aqui mas em algum lugar vai continuar e as pessoas estarão vindo ao altar e perguntando o que aconteceu com aquele irmão que não voltou na igreja você talvez até esqueceu de alguns que não vieram para a igreja não que foram arrebatados mas que foram levados para o mundo de volta voltaram para lá né e você nem sabe ah pois é parece que ele estava aqui na igreja um dia né ah pois é o profeta diz assim vai ser o arrebatamento vão dizer assim aquela mocinha que era tão dedicada aquela irmã de oração não vi mais no culto foi viajar será ah eu acho que ela foi para a Argentina eu acho para algum lugar foi viajar foi visitar os parênteses na Catarina acho que foi para São Paulo é porque só o eleito vai saber então começa-se a tribulação e diz o profeta e as pessoas vão dizer assim mas não deveria ter acontecido um rapto não tem um negócio aí que Elias devia estar aqui antes disso e a voz vai dizer já aconteceu e você não viu você estava ocupado naquela hora você estava na internet lá passou muito tempo não viu você não percebeu aconteceu mas é ah não é possível é sim então as condições do mundo na vinda do senhor vamos dizer a condição da igreja do sistema religioso do espírito que unge as pessoas nesses dias vamos ver aqui o retrato disso aqui na sétima carta a era de laodiceia no parágrafo o Renato capítulo 3 verso 16 17 18 diz assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar de ei da minha boca tem alguém morno aqui que bom que a pessoa dissesse eu sou esse morno tinha condição de mudar né morno é aquele que tem um pouquinho de calor um pouquinho quente às vezes se alega tem um pouquinho mas depois puxa pra lá um pouquinho aqui um pouquinho lá né é fica entre as duas coisas eu creio na mensagem eu creio em jesus eu espero o arrebatamento mas não entra não entra morno vomitar tiei da minha boca o profeta diz na boca de deus está a palavra são vomitados da palavra como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta e não sabes que és um desgraçado miserável pobre cego e nu mas a concepção da pessoa é que ela tem tudo a concepção de laudiceia o diagnóstico que a igreja o sistema religioso dá de si mesmo é isto rico conhece tudo você diz pastor isso é denominação não isso é um espírito que impera no dia que unge você também que aproxima-se de nós fazer ser morno que deus nos ajude mas o diagnóstico de deus é tu és pobre desgraçado isto é palavra desgraçado é uma palavra dura né mas é sem graça que perdeu a graça rejeitou a graça o que que o anjo disse para Maria tu és a graciada tu és a graciada Maria mas a Herodias e sua filha eram desgraçadas mas elas eram ricas a Maria era pobre não tinha nada mas era graciada a Herodias tinha tudo mas era uma desgraçada é oh aleluia não tem falta de nada profeta disse essa é uma era em que as pessoas não querem aprender elas simplesmente não tem fome pela palavra há muita coisa que elas estão comendo há muito cardápio sendo servido para elas e elas não tem tempo para parar e ouvir a palavra aleluia aconselho-te aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas você vai ler na outra tradução que diz vestidos brancos mas aqui diz roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja teus olhos com o colírio para que vejas para que veja a sua condição quando Adão e Eva se viram nus tentaram fazer uma religião para eles buscaram folha de figueira e fizeram suas roupas mas não serviu quando Deus apareceu para ter companheirismo eles não puderam ter companheirismo com Deus se esconderam no meio das árvores então Deus matou um cordeiro e os vestiu ainda é a única vestimenta que serve vestido com a justiça dele amém Senhor Jesus tá mas vamos continuar aqui lendo um pouquinho mais eu é só é para você entender as condições do mundo na vinda do Senhor que não seja a sua condição que você esteja fora do mundo você é separado para Deus esteja no reino de Deus amém veja o que disse Paulo escrevendo a Timóteo segundo a Timóteo 3 vou ler de 1 a 5 diz ele sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos isso é um profeta falando escrevendo para os últimos dias sobrevirão futuro tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos isto é eu eu sou tal entre esses homens estão ministros estão todo tipo de pessoas o que eles pensam é eles mesmo o que eles pensam é em si eles não pensam no reino de Deus ah eu eu preciso ter uma igreja grande para que ela me sustente não é isso não eu digo para vocês é certo que vocês me sustentam com a minha família nós vivemos isso mas eu não comecei a pregar o evangelho sendo sustentado eu economizava um pouquinho e fazia uma viagem economizava mais um pouquinho e fazia outra viagem viajando ia na Argentina ia na fronteira e voltava pedia licença para o meu patrão que era o meu sogro um dia ou dois saia aí na quinta ou na sexta viajava aquele fim de semana voltava para trabalhar na segunda depois eu sentia a direção de largar o serviço e ficar só pregando aí eu não tinha quase ninguém eu não sei como é que eu fiz isso certamente foi uma inspiração até que alguém disse vamos passar fome graças a Deus nunca passamos fome mas não se prega o evangelho por causa do dinheiro se prega o evangelho para as pessoas serem salvas eu comecei lá e certamente eu não ia desistir de pregar eu estaria pregando eu estava trabalhando na Marco Polo e na hora da merenda nós tínhamos lá para as 15 minutos saímos para a rua e eu olhava para os céus assim e dizia eu vou ficar aqui um tempo vou fazer um acordo aqui na firma vou arrumar alguma coisa que eu possa trabalhar como vendedor mas eu tenho que pregar essa mensagem mas Deus proveu o meio não foi preciso ir trabalhar de vendedor e aqui estou aleluia é uma chamada de Deus eu tinha condições eu sabia muito eu entendi não não tinha nada mas eu tinha algo no meu coração ver pessoa ser salva vocês vão imaginar o que me alegra quando eu vejo uma pessoa aceitar a Cristo isso tem acontecido desde lá quando eu tinha 20 anos e eu creio que vai parar quando eu fui para a glória já não preciso mais já não preciso mais já terminou encerrou o trabalho mas até que haja alguém para ouvir a palavra eu quero continuar prosseguir quantas vezes eu já pensei parar com o programa talvez algum de vocês nem nunca ouviram mas eu estou ali praticamente eu eu fico preso amanhã porque eu quero fazer ao vivo o programa eu me levanto vou ler um pouquinho daqui a pouco chega a hora do programa quando é aí 10 e pouco 10 e meia eu vou lá já ligo os aparelhos já testo está tudo bem às 11 horas entrar com o programa há pessoas ouvindo há uns que vêm mas não é muito quase nada mas tem que haver uma voz nessa cidade essa cidade tem que ouvir a mensagem como quero estar com vocês hoje com os que vão estar ali no bairro eu não sou um jovenzinho eu já fiz 70 anos mas eu ainda posso caminhar e vou caminhar para onde? para o senhor é não vou me sentar no parque não eu vou pensando em poder ver um pecador aceitar a Cristo aleluia mas eu vou ler aqui 2 Timóteo 3 diz sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos avarentos é apego ao dinheiro material eles fazem uma guerra por causa de alguns centavos avarentos eles para ganhar 10 pilas eles perdem o culto são capazes de perder um culto porque eles iam ganhar 10 reais ou 20 reais não sabendo que Deus pode lhes dar muito mais são avarentos presunçosos quer dizer pensando muito em si mesmo soberbos sou eu blasfemos qualquer coisa eles estão julgando condenando desobediente a paz e mães ingratos profundos isso não se refere somente aos jovens adolescentes se refere que você tem uma mãe você diz não que mãe o profeta disse essa igreja aqui no vale aqui é uma igreja mãe tem gerado filhas não é filhas de apocalipse 17 não é filhas da palavra a igreja gera filhos e o profeta disse você você é só se você ler a mensagem pôr-nos ao lado de Jesus você vai entender melhor não é então são desobedientes eles não sabem de onde eles vieram ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleitos que amigos de Deus verso 4 veja bem o irmão Brana tinha um zelo para que domingo de manhã estivesse na escola ele ia na igreja batista ele ia na quadrangular ele ia na assembleia ele foi visitar uns irmãos que naquele tempo não via existia igreja da mensagem raramente estava alguém começando ele foi visitar aqueles irmãos acho que eles estavam no estado do Arizona não lembro a cidade agora eles estavam nos testemunhos ali da geração ali que a irmã Angela Smith escreveu e o irmão Brana foi lá visitar eles era um casal que amava a mensagem tinha tido a revelação da mensagem e parece que eles até tinham se mudado para aquele lugar porque o irmão Brana disse para eles se mudar e eles chegou sábado o irmão estava lá disse assim onde vocês vão à escola amanhã ele disse o irmão Brana não temos aqui não tem nenhuma igreja da nossa fé aqui não vamos em qualquer igreja vamos escolher uma igreja melhor que tiver aí vamos lá vamos para a escola vamos honrar a recepção do Senhor Jesus ele disse você peca quando você fica em casa no domingo e você não vai adorar o Senhor ele disse você não deve ter nenhum compromisso de trabalho nada você deve dedicar esse dia para adorar o Senhor bom eu sei há pessoas aqui não vou dizer quem mas quem aqui que trabalhou até a noite às vezes trabalha à noite e vem no culto bom isso né tem que trabalhar à noite vem no culto domingo de manhã isso é honrado diante de Deus mas veja bem as pessoas hoje dão mensagem fica em casa não eu vou escutar a fita profeta você precisa congregar você tem que congregar você tem que fazer parte do corpo quando você não congrega naquele lugar você está excluindo a pessoa ou seja as pessoas estão excluindo aquela igreja como dizendo ali se eu vou ali eu estou perdido você precisa estar ali adorando o Senhor lendo aqui o verso 5 tendo aparência isso é que engana muita gente tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te aparência vivemos em um mundo de muitas aparências mas não tem a eficácia cadê a prática disso mas deixa eu continuar lendo a escritura já que estamos lendo vamos aqui para São Mateus capítulo 24 estamos pensando nas condições do mundo na vinda do Senhor Mateus capítulo 24 verso 10 ao 14 Mateus 24 10 a 14 diz naquele tempo muitos serão escandalizados não é isso que acontece hoje é escândalo para todo lado há pessoas que dizem bem eu o que eu vou ler naquela igreja ali tem pessoas que compram e não pagam tem pessoas que mentem pessoas que fazem trabalho mais feito eu o que eu vou fazer lá é pessoas que vivem aí traem a esposa traem o marido é daquela igreja ali sim aquela ali no Tijuca isso é escândalo você não deve ser um dessas pedras de tropeço se você foi arrependa-se muito arrependa-se porque Deus te perdoa mas fica marcas porque essas pessoas não tiveram revelação da mensagem se você teve se você teve revelação pratique-a porque as pessoas estão vendo é a sua vida eles não sabem nada da mensagem talvez até alguns se criaram na mensagem mas nunca entenderam nada e o que eles vêem são os teus defeitos são os nossos defeitos então procure viver porque as pessoas estarão olhando para ti estarão te observando você é a mensagem caminhando em dois pés como diz o índio do irmão Cícero você é Deus caminhando em dois pés eles nunca viram Deus nunca sentiram Deus mas eles vêem você eles enxergam você tem que haver alguém que vive essa palavra alguém que realmente manifeste Deus em dois pés amém nesse tempo muitos serão escandalizados e traíciam uns aos outros pois é o que a Bíblia está dizendo você já traiu alguém não me refiro somente na vida conjugal em outras coisas traiu a confiança tratou não cumpriu é um traidor traíciam uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão aqui diz assim se odiarão é na minha talvez você vai está lendo aí diz se aborrecerão atua na minha diz assim se odiarão estou com a escofilde aqui que eu me banuzava uns aos outros se odiarão pessoa dentro da igreja que não se cumprimenta espero que não tenha ninguém aqui mas já isso acontece se odeiam que faz questão de não dar a mão é melhor se acertarem porque vão ter problema no caminho uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos um profeta é alguém que tem percepção espiritual revelações não é qualquer um não são pessoas que tem revelações mas que são falsos quantas pessoas se enganam por isso surgirão surgirão muitos falsos profetas não diz que é poucos não muitos e por multiplicar sem iniquidades o amor de alguns ah não de muitos isso é de alguém que tinha mas diz Senhor o amor de muitos se enganar isto vem como uma uma onda de frio você sabe o que é uma onda fria você já viu falar está vindo aí uma onda fria isso atinge todo mundo você sabe que vivemos numa vida muito individualista não estamos lá muito interessados no que está acontecendo com o outro foi assim que Caim disse para Deus Deus perguntou Caim tu tem notícia do teu irmão Abel pode me dizer como é que ele está eu não sei sou eu porventura guardador do meu irmão guarda-costas dele mais ou menos assim a Bíblia resume ali respondeu para Deus não tem nada eu quero ver que se dane porque ele era egoísta ele só pensava nele mesmo aleluia mas verso 13 mas aquele que perseverar até o fim será salvo é fácil continuar uma caminhada o difícil é terminar ela é é que nem a maratona de São Silvestre parece que é 10 quilômetros não é sei lá 40 não é mais 40 né é 40 quilômetros lá quantas nem que é 40 não é vou até mais começam começam e alguns são atendidos pelo médico ficam desmaiados no caminho param sentam e tem um que chega lá e venceu a maratona e tem outros que chegam depois e vão chegando né aquele que perseverar fiel até o fim será salvo você vai ter muitos obstáculos você já teve alguns se prepara que vem outros muitas pedras do seu caminho pra que você tropece e caia eu podia ficar contando pra vocês aqui quantas pedras de tropeço eu encontrei entre os irmãos quando depois que eu me converti lá do princípio ah na denominação sim e também e mais ainda na mensagem porque eu tô mais tempo eu creio mas isso atingiu minha fé não eu cri nele ele me salvou mil cairão ao teu lado você continua dez mil a tua direita e você continua oh aleluia louvado seja o nome do senhor e você e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações então virá o fim apesar de que a mensagem hoje a literatura a própria gravações a voz de Deus já colocou essa mensagem em quase duzentos países parece que o total de países que é contado no mundo é em torno de duzentos e cinco coisa assim por aí isso é que conta o Vaticano como um país né territóriozinho do Vaticano ali é um país ele tem embaixadores pelo mundo todo né mas vamos dizer assim não é só isso hoje eu estou eu estou na mensagem há quase meio século né muitas vezes ficava mas como essa mensagem fala a mensagem esse evangelho do reino não é o evangelho de uma denominação não é o evangelho de um seminário é o do reino será pregado a todo mundo agora esse culto aqui no bairro Tijuca aqui em cima do morro aqui perto do posto de saúde está sendo chegando ao mundo todo através da internet pessoas acessam e aí tem cultos em francês em inglês que a mensagem é a original da mensagem e alemão italiano e japonês e todas as línguas e chinesas e tudo já aconteceu não está dizendo que o mundo todo vai aceitar ele é pregado a todo mundo ele é pregado a todo mundo e Deus busca o eleito como ele buscou a minha você você estava ali tranquilo eu aí na jovem na assembleia pregando é animado ali cantando no coral pastor Ivo lá no na igreja batista independente né estavam lá tranquilo pensando aqui é nosso lugar né Moen lá na assembleia parceiro lá amigo dos todos lá indo para os bairros ajudando levaram o Moen junto é aqui vamos ali nos cultos de repente chega a mensagem e aquela luta começou e aquela luta e aquela luta e aquela batalha e temos que sair fora para ficar sozinho para esperar um ministro que vinha cada seis meses às vezes até seis meses né o pastor febrônio um jovem de 20 21 anos 22 anos com a mochila nas costas que às vezes você fazia uma pergunta para ele ele olhava assim por cima do óculos assim né e não te dizia nada não sei se fazia com o irmão também não vamos contar para ele mas é o jeito às vezes a pergunta a gente não tinha nem sentido também né ele dizia assim deixa ele se quebrar aí que ele vai aprender talvez ele também nem ele sabia né e estamos aqui Deus abençoe o pastor febrônio né estamos aqui na caminhada mas nós temos que chegar até o fim a vitória não é de quem começa é de quem termina amém vamos ler mais uma escritura aleluia vamos para Mateus 18 versículo 7 e 9 Mateus 18 7 e 9 eu anotei algo aqui deve ter algo aqui para ler Mateus 18 7 e 9 nos dizendo muitos escândalos como nós lemos né mas também as pessoas que não levam em conta o que diz a palavra é isso que eu quero chamar a sua atenção primeiramente vamos ler aqui Mateus 18 versos 7 8 e 9 diz ai do mundo por causa dos escândalos porque é mister que venham escândalos mas ai daquele homem por quem o escândalo vem vai acontecer alguém vai ser o causador de escândalo mas que não seja eu e você alguém tinha que entregar Jesus para ser morto mas não foi Pedro foi Judas a Bíblia diz que o espírito do diabo entrou em Judas na ceia e ele decidiu que ia vender Jesus aleluia portanto se a tua mão ou o teu pé escandalizar corta-o e tira-o para longe de ti melhor te entrar na vida coxo aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no inferno ou no fogo eterno diz aqui aleluia o fogo eterno não é um inferno é um lago de fogo inferno as pessoas estão vivendo agora é agora as pessoas não estão vivendo o clima do céu a atmosfera do céu vive nessa agonia vive nessa agonia parece que nada certo arrancando os cabelos da cabeça só que eles têm ainda o refúgio do corpo é eles tomam uma faixa preta para poder dormir um pouco fica lá anestesiado bebem álcool tomam outras drogas vai esquecer mas um dia esse corpo vai tombar esse coração não vai suportar e essa alma vai sair esse espírito vai sair e se ele não tem o passaporte para atravessar a barreira entre a quinta passar para a sexta dimensão ele fica na quinta ali a ranger de dentes choro ranger de dentes oh aleluia então quando o profeta aos 14 anos teve aquela experiência de ser levado a aquele lugar estava morrendo no hospital as pernas estouradas com um tiro de grosso calibre que tinha disparado o seu companheiro e ele perdendo todo o sangue estava ali não tinha o que fazer não tinha muito recurso também na época e ele foi dado por morto ali na cama e ele começou a descer 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 e ele disse que caía 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 e não tinha fundo você já escutou essa expressão não tem fundamento quer dizer não tem fundo um buraco sem fundo conversa sem fundamento quer dizer não tem nada isso aí ele disse assim é o inferno a pessoa cai o tempo todo ele não tem um fundamento ele chegou a um lugar na verdade e ele começou a ver um ruído horrível ele disse que a coisa mais horrível você pensa num fogo as pessoas sendo queimadas ele disse isso pareceria um refrigério comparado com o que eu vi lá lá estavam as mulheres de olhos pintados sobrancelhas repuxadas que não havia naquele tempo ainda mas ele já viu no inferno aleluia Jezabel talvez estava lá né porque com certeza e é a primeira mulher que se pintou na bíblia para enganar o profeta ainda estava se pintou bem pensou que ia trair o profeta ela era uma meretriz e e ele disse que eu chamei pela mãe ele era apenas um adolescente chamei minha mãe mas ela não estava lá ela não podia ouvir chamei meu pai mas ele não estava lá aí eu chamei Deus Deus também não estava lá foi quando ele prometeu a Deus o senhor me tirar daqui eu vou pregar tua palavra ele sabia ele sabia qual era o lugar dele ele acordou-se e disse que estava na beira da cama médicos enfermeiros assustados que tinha partido mas voltou acordou oh o menino acordou pálido ali né sem sangue aleluia mas ele teve essa visão como vocês sabem 40 anos depois ele estava com 54 anos ele estava num shopping centro sentado ali na praça de alimentação enquanto a irmã Meda fazia algumas compras e ele sentiu esse ruído esse ruído esse ruído que ele tinha ouvido lá há 40 anos atrás no inferno e notou que na escada rolante haviam mulheres espanhola americana ou de outros países e elas tinham a pintura que ele tinha visto no inferno elas tinham o tipo de cabelo que ela tinha visto no inferno e o ruído que elas faziam era semelhante ao que ele ouviu lá ele ficou doente e quando a irmã Meda chegou até ele disse vamos pra casa tomou ela pelo braço e foram pra casa ele adoeceu de tão horrível que era ele disse eu não queria eu não quero melhor que o meu pior inimigo vá pra aquele lugar oh Deus firme-se no Senhor não aceite essa unção de laodiceia essa condição que o mundo impõe sobre você glória a Deus aleluia glória ao Senhor Jesus aleluia aleluia então diz ele vamos ler aqui Mateus 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 22 Mateus capítulo 22 verso 4 em diante glórias a Deus oh aleluia Senhor glória ao Senhor Jesus diz ele depois enviou outros servos dizendo dizem aos convidados eis que eu tenho o meu jantar preparado e os meus bois e servados já mortos e tudo já está pronto vinde as bodas e eles porém não fazendo caso foram um para o seu campo outro para é outro para seu negócio e os outros apoderando-se dos servos ultrajaram e mataram e o rei tendo notícia disto encolherizou-se e enviando seus exércitos destruiu aquelas aqueles homicidas e incendiou sua cidade você sabe o que vai acontecer com este mundo? incendiar bombas caindo por todo lado porque as rejeitaram a Cristo lembre-se nessa tarde vocês estarão ali nós estaremos ali naquele bairro oferecendo essa essa comida das bodas e juízo virá depois para que os rejeitarem então diz aos servos as bodas na verdade estão preparadas mas os convidados não eram dignos por isso eles não aceitaram o convite quando a pessoa rejeita é porque ela não é digna ela troca despreza e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram tanto maus quanto bons e a festa nupcial foi cheia de convidados aleluia isso é o que está representando você aqui nesta manhã foi ouvir o convite como alguém disse um dia de Jesus bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus e o rei entrando para ver os convidados Deus viu ali um homem que não estava trajando com trajado com veste de núpcias você sabe já ouvimos aqui o irmão Alessandra falou aqui no domingo leu essa escritura falando das escusas né das desculpas e ele não ele não estava vestido decente com as vestes de núpcias que eram para ser usado ali como já sabemos todos usavam a mesma roupa ele recebia uma roupa especial para a festa é o que Jesus dá todos estão com a mesma vestimenta da justiça de Cristo e disse-lhes amigo como entraste aqui como você veio para a mensagem como você está aqui na igreja nessa condição que você está com a vida suja mentindo adulterando fornicando e depois vem com a cara deslavada você senta ali eu sou da mensagem eu creio na mensagem vai se lavar vai passar pela porta primeiro amigo como entraste aqui não tendo vestes dupcial e ele imudeceu eu não sei eu estou aqui meu pai me convidou minha mãe eu vim eu sou assim mesmo é essa é a minha condição é é melhor você passar pela porta trocar de roupa tomar um banho receber o perfume da rosa de sarom ele disse então o rei aos servos amarrai-os de pés e mãos levai-o e lançai-o nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes vem aquela escritura que nós citamos muito verso 14 porque muitos são chamados poucos são os escuridos eu estou tentando segurar minha emoção estou tentando segurar eu gostaria de que isso entrasse dentro de você de vocês que estão aqui de vocês que estão lá na internet que essa palavra penetrasse e que você aceitasse o convite do rei e deixasse a palavra te lavar te limpar para você poder entrar aleluia louvado seja o nome do senhor precisa-se de uma renúncia um convite para as bodas e suas escusas mas se precisa uma renúncia eu vou ler mais uma escritura e eu prometo a vocês que antes de meio dia eu termino você pode estar dizendo esses bancos estão muito duros pastor eu sei eu gostaria que tivesse mais macio mas talvez mais pessoas ficariam dormindo no culto assim mesmo nesses bancos tem gente que dorme é com toda essa dureza os bancos passaram a noite acordado não vi ninguém dormindo hoje mas já aconteceu alguém dormia ainda que ninguém caiu como aquele jovem que dormiu no culto de Paulo isso que me conforta ainda no culto de Paulo também um dormiu está sentado na janela caiu de lá e morreu Paulo foi lá e orou e ressuscitou ele oh meu Deus é você pode dizer que os bancos estão muito duros está calor mas isso aqui te livra de um lugar mais duro de um lugar mais quente oh meu Deus você não ouvirá sempre isso um dia você não ouvirá mais isso espero que estejamos nas boas do cordeiro então vamos ler aqui ainda capítulo 16 24 e 28 diz aqui então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo esse é o preço está disposto a pagar jovem mulher jovem rapaz e até os mais velhos também renunciar sua vaidade renunciar seu companheiros com o mundo a você está invejando aquele lá de fora você está invejando aquela jovem lá do mundo ou aquele jovem lá do mundo você sabe para onde estão indo já estão lá se não for resgatado estão no fogo já estão precisando de droga para se confortarem proteja a sua vida proteja a sua moral jovem enche-te do Espírito é a única maneira é receber o Espírito Santo é uma vida transformada aleluia glórias a Deus renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me não é tomar a cruz e ficar sentado não é caminhar com Jesus siga-me ele está se movendo Jesus não está parado Jesus não é uma estátua ele está trabalhando porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la ah você queria salvar a sua vida em relação a essa sociedade com as suas amiguinhas da escola lá do trabalho você queria ser como elas ser pegada beijada amassada como diz aí né você queria ficar ficando todo dia com um como o mundo está é isso que é vida é isso que é bonito oh meu Deus misericórdia Senhor vou ler de novo porque aquele que quiser salvar sua vida perdê-la ah e quem perder sua vida por amor de mim achá-la ah pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma eu já vi alguns que diz assim eu tenho que trabalhar eu tenho que deixar algo pra minha família é e daí quando ele vê perdeu a família vai deixar algo pra quem agora perdeu esposa perdeu filho perdeu tudo põe a Deus primeiro é trabalhar você tem mas não ocupe o lugar de Deus veja que aproveita o homem né o que dará o homem em recompensa da sua alma pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras qual é as suas obras dará a cada um segundo as suas obras oh aleluia em verdade vos digo que alguns alguns há gosto disso aqui alguns há você está entre esses que há que existe que renuncia a si mesmo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o filho do homem vir no seu reino alguns 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 só mais um minutinho já vamos encerrar só vou ler aqui uns dois parágrafos da mensagem e vamos encerrar se Deus permite seguiremos no outro culto aleluia diz aqui o profeta tome cuidado com o que você está fazendo tome cuidado com o que você está fazendo tome cuidado com a vida que você está vivendo aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus eu vejo o nosso mundo em tal tristeza como está eu vejo o nosso mundo em tal tristeza como está corrompido por todo lado isso aqui sabe quando foi que ele pregou foi no no dia do meu aniversário agora foi no dia 27 de novembro mas de 63 50 e tantos anos imagine você quanto mudou o mundo sei que o América mudou um pouco mas o América também não estava na condição que está hoje o mundo estava em tristeza hoje as pessoas estão entrando em estado de demência depressivos a alma está clamando e eles não alimentam a alma então eles eles ficam depressivos eles não acham lugar eles estão sempre caindo 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 cai hoje cai amanhã é um buraco sem fundo pare de cair agarre-se na mão imutável de Deus amém oh aleluia então não há meio algum para ele voltar a si novamente na odisseia não sabe nada está louca miserável e não sabe não há condição para o mundo voltar a si novamente os mais sábios como eu falei daquele escritor e professor universitário esse radicalismo religioso o que diria de você de mim eu diria assim esse pastor está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas e eles estão fazendo o que com seus discursos suas belas aulas na universidade estão fazendo o que estão fazendo o que doutor que ele sai dali tem que sair no intervalo da aula para cheirar pó ou fumar uma pedra é isso que a sua intelectualidade está fazendo isso aqui é para alguns que escaparam aleluia oh meu Deus aleluia não há vou repetir não há meio algum para ele voltar a si novamente é melhor tomarmos cuidado com o que estamos fazendo nesses dias por favor tome cuidado meu irmão minha irmã com o que você está fazendo nesse dia que tipo de vida você está vivendo e se tornou carcomido com tais coisas e vai ficar pior você está vendo a profecia ficou ou não ficou vai ficar pior aquele tempo não se falava de cocaína era LSD não se falava de então um pouco de crack e outras coisas mas não se falava de tanta falsa religião também não há dúvida vai ficar pior vai continuar piorando bem eu por mim eu continuava aqui mas nós vamos ter que encerrar que Deus nos ajude que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé aleluia ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar vamos cantar esse corinho eu não quero fazer um apelo mas eu quero talvez a palavra tocou em alguém aqui nessa manhã se você sabe que você não está vivendo essa vida cristã que você está na festa mas está sem roupa ou seja está com a roupa suja lá de fora está com a sua velha roupa você precisa trocar de roupa corra para Cristo enquanto cantamos o corinho venha voltar ao chegar bem mais perto de Deus ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus sentirei como pluma nos ares sentirei como nuvens a voar sentirei sua mão me tocar ao bem mais perto de Deus por favor meus amados desespere como se esse fosse sua última oportunidade como se essa fosse a sua última chance corram para Deus fujam para Deus oh aleluia oh Senhor Jesus oh Deus misericórdia Senhor oh meu Deus corra corra para Deus corra venha ao aprisco você que está na internet aproveita a oportunidade você que está fora da ceia corra entre em comunhão entregue sua vida aleluia deixe a incredulidade deixe a incredulidade deixe a incredulidade você que precisa do perdão dos seus pecados você que ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo que está ouvindo talvez pela internet corra para o Senhor enquanto há tempo entregue seu caminho ao Senhor aleluia louvado seja o nome do Senhor rompa com essa incredulidade deixe a sua psicologia de lado aceite a fé a tua psicologia não te salva teus argumentos não te salvam mas a fé no sacrifício de Cristo te salva oh aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oh aleluia ó ó ó ó Senhor cada um clame a Ele Ele está te ouvindo Ele está te ouvindo Ele está ouvindo o teu clamor aleluia ó ó meu Senhor ó aleluia ó aleluia ó aleluia ó ó aleluia ó 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 Faça a sua confissão para o Senhor. Senhor, diga que você tem fracassado, que você não tem conseguido, mas que você crê, que você não é incrédulo, que você não é incrédulo, mas que você crê na misericórdia de Deus. Ele te socorre, Ele não te despreza, oh, aleluia, rovado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Aleluia. Ovado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado Deus Por falar conosco mais uma vez Senhor Obrigado por nos confrontar mais uma vez Para que possamos achar nossos maus lugares Onde estamos errando E a tua palavra vem E fala aos nossos corações Esforça a nossa coragem Pai Para sairmos daqui com novos propósitos Firmes na nossa decisão E vivemos para ti Pai Que possamos como a tua palavra diz Entender o reino Entender a mensagem Desses últimos dias Obrigado por tudo Senhor Só temos que dizer obrigado Pai Não retire de nós o teu Espírito Santo Continue falando Continue falando A cada dia queremos morrer Morrer, negar nós mesmos Perder a nossa vida E podemos expressar como Paulo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cada dia eu morro com Cristo Oh Deus Oh Deus Aleluia Aleluia Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Oh Deus Deixa isso assentar no seu coração Não perca isso Agarre com tudo que você tem Isso é vida meu irmão Isso é vida Pense duas vezes Antes de parar Talvez você entrou Nesta manhã aqui É Eu vou para mais um culto Talvez o último Ah não dá mais Não consigo Ou você vem Cumprir meu ritual Já livrei Minha consciência Já vim num culto Agora tá bom? Irmão A palavra de Deus Vem para nos confrontar Não para sairmos daqui E dizer que foi um bom culto Mas para sairmos Por aquela porta E dizer O Senhor me falou Você sair pelas portas E botar a mão na cabeça E dizer Meu Deus Como eu tenho que melhorar Meu Deus Como que eu tenho que tomar Um posicionamento Na minha vida É sairmos daqui E dizer Senhor Me ajuda Nesses propósitos Que eu fiz ali no altar Pai Oh Senhor Jesus 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 Amém.